Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Mais de 3 milhões e meio de trabalhadores começaram a receber o pagamento do sétimo lote do abono salarial PIS-PASEP 2018-2019, ano base 2017 a partir de hoje. Poderão receber o benefício os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro e fevereiro, e os servidores públicos com final de inscrição 5. A consulta pode ser feita pessoalmente pela internet ou pelo telefone 0800-726-0207. Para servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também oferece informações pessoalmente ou pela internet. Que oferece também informações pessoalmente pela internet ou pelo telefone 0800-729-0001. Mais de 3 milhões e meio de trabalhadores começaram a receber o pagamento do sétimo lote do abono salarial PIS-PASEP 2018-2019, ano base 2017 a partir de hoje. Legenda Adriana Zanotto